Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a um rápido vídeo de exercício bem simples, mas muito interessante. Nós vamos trabalhar de maneira progressiva as figuras de tempo partindo da semínima até a fusa. A 70 batidas por minuto, nós vamos começar pela semínima, vamos passar para tercina de semínima, cocheia, tercina de cocheia, semicocheia, quintina, cestina, septina, até chegar na fusa e fazer o inverso, voltar da fusa até a semínima. É um exercício muito interessante para trabalhar o controle das baquetas passeando por todas essas figuras de tempo. Vocês vão perceber que as figuras como semínima, cocheia, semicocheia, cestina, fusa, nós temos uma facilidade e uma maior assertividade no tempo. Mas quando caímos para as tercinas de cocheia, quintinas e septinas, elas vão exigir muita atenção e concentração para que executemos de maneira precisa e uniforme dentro do compasso. É um vídeo rápido, mas fundamental para trabalhar a precisão das mãos utilizando todas essas figuras de tempo. Então é isso pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana nós teremos novos vídeos. Eu estou para gravar uma série de vídeos abordando o stick control e diversas possibilidades de estudo com o objetivo de desenvolver coordenação, precisão, vocabulário e criatividade. Se você deseja aprender a tocar baião de maneira organizada, sistematizada e musical, aqui na descrição você encontra o link para adquirir o meu primeiro e-book Baião Básico em 30 dias. Então é isso, um grande abraço e Deus abençoe. Baião Básico em 30 dias. Baião Básico em 30 dias.